A torcida fez toda a diferença, a gente tá fazendo uma festa bonita hoje. Ah, a torcida do Vasco, eu não tenho nem explicação. Eu tô aqui desde oito anos e já era pra eu estar acostumado, mas não dá pra se acostumar com ela, porque ela é incrível. Eu amo a torcida do Vasco, sou vascaíno e quando eu jogo dentro de campo, eu jogo por eles também, porque eu sei que se eles estivessem dentro de campo, eles iam estar dando a vida também, igual a gente deu a vida hoje. Eu amo a torcida do Vasco, eu amo a torcida do Vasco. Tchau, tchau.